Olha aí, começaram a valer hoje as novas regras do presunto. Sim, presunto. Eu nunca soube nem do que era feito o presunto. Eu li hoje que é do pernil do porco, mas eu não sabia. Eu sei comer isso. A última mudança foi em julho do ano 2000, é isso mesmo? 23 anos. Agora o presunto, gente, é dividido em quatro tipos. Presunto de ave, presunto cozido, superior, cozido tenro e presunto de porco. Aquele presunto nosso de cada ocasião especial vai mudar a partir desta terça-feira, 2 de maio. O produto passa a ser classificado em quatro tipos. Presunto cozido, presunto cozido superior, presunto cozido tenro e presunto de ave. As mudanças prometem deixar o presunto com mais proteína e menos água. As novas regras de qualidade do presunto determinam a quantidade de cada nutriente presente no presunto, a quantidade de água e também classificam o presunto em quatro categorias. Sendo o presunto superior, que é feito exclusivamente do pernil suíno, o presunto cozido, que pode conter na sua composição a mistura de carne moída, o presunto tenro, que é o presunto defumado, e o presunto de aves, que pode ser feito de diferentes tipos de aves. A portaria exige qualidade das matérias-primas utilizadas na fabricação do presunto. Também fala sobre os ingredientes que podem ser usados na produção e exige que todos eles sejam descritos no rótulo, dificultando assim a falsificação do produto. É bom, né? Cada dia mais fica melhor pra gente. O Arthur tem uma loja de frios. Ele diz que o presunto por aqui é um dos itens mais procurados e que tem um cuidado todo especial com o produto. E que as mudanças são bem-vindas. E agora, com essa nova lei, o pessoal vai conseguir ter um produto com um pouco mais de qualidade que já vem tendo. As medidas foram aprovadas em abril e agora publicadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. As novas regras buscam mais segurança, qualidade e a garantia da característica original do produto. Os estabelecimentos têm o prazo de um ano para se adaptarem à nova portaria. O Ministério da Agricultura concedeu 365 dias a partir de 17 de novembro de 2022 para todas as empresas que têm esse produto registrado junto ao CIFI para se adequarem aos novos padrões de identidade e qualidade. O Arthur disse que em poucos dias já estará adaptado às mudanças. Aqui a gente, graças a Deus, vende três em três dias a cabo estoque aqui. Então pode vir a partir da próxima semana estoque novo, renovado, presunto novo para o cliente já consumir um produto de qualidade. Apesar das mudanças, ainda vai ser preciso tomar cuidado com a introdução do presunto na alimentação. O presunto possui uma grande quantidade de aditivos alimentares, sódio, conservantes. Então não é um alimento saudável, recomendado que a gente consuma todos os dias e com frequência. Ele pode aumentar o risco de doenças crônicas, pode aumentar o risco do surgimento de câncer. Então é importante que a gente tenha moderação no seu consumo. Obrigado. Obrigado.